e aí galera beleza tudo bem com vocês raiato na área eu vou tô trazendo aqui um vídeo para vocês do do drask drask craqueado tá em português galera e tem também vou deixar o link na descrição também não só do apk do drask pra você baixar vou deixar o link também do pokémon heart gold em português também pode ver aqui vou abrir aqui para vocês verem que funciona que não tem truque não tem nada é funciona como é igual do pré-história galera funciona tudo opções você quiser de gachete funciona tem até um ativado ali que eu não vou jogar agora não vou jogar agora então ó ai deixa eu mostrar uma coisa para vocês cadê aqui cadê 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 aqui muitos aí tem eu andei olhando aí pelo youtube e muitas não funciona galera os cara mexe com o que bate lá no coisa e simplesmente não funciona não adianta a maioria ruim e tem uns que até funciona mas a opções aqui ó quando eu clique em opções não pega né galera tem uns que pega mas para pegar tem que fazer macete e não sei o que tem uns que pega quando só pega quando tu faz isso aqui ó tu que cria um atalho assim do jogo aí pelo jogo aí funciona opções mas para que ficar baixando um bagulho ruim ó ó esse aqui funciona ó clique em opções mexe onde tu quiser ó é igual do pré-história tá efeito galera ó então eu vou deixar o link na descrição aí do eu vou deixar o link na descrição do pokémon heartgold do do drask em português também pokémon heartgold está em português também e vou deixar o link também do do chate galera ó calma cadê 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 aqui quando você instalar o drask vai criar a pasta de você né aí vocês botam pokémon heartgold dentro da pasta e esse e o e o e o arquivo chate aí vai criar a pasta de vocês né e esse original que já vem no quando você estava você vai estar aqui né aí você segura sempre pressione em cima dele e apaga eu não vou pagar porque isso já é o que eu é o original é o que eu coloquei aqui já aí você pega o que eu vou deixar no link da descrição aí quando você baixar você move para cá né para dentro da pasta do drask que esse esse funciona em todos os todos os pokémon funciona no black 2 no heartgold tudo quanto é pokémon funciona e o que o original que já vem no drask não funciona em jogo quase nenhum então pega esse chate aí também para vocês eu vou deixar no primeiro link eu vou deixar tudo junto no segundo link eu vou deixar o link do pokémon heartgold e no terceiro link do chate aí se você não quiser baixar tudo junto você basta separado beleza abraço aí para vocês galera é o meu primeiro vídeo me desculpa qualquer coisa aí se inscreve no canal beleza dá um like aí se gostou se não gostou pode dar de like também tem problema nenhum comenta o que você achou do vídeo aí abraço aí para vocês